Sim, nós vamos implementar para outro ano escolar, 2019, 2020, toda escola preparatória, também com escola multilingüe. Anho escolar que também há aqui, nós estamos fazendo toda a preparação necessária para o material, para a preparação de maestros, assim que nós vamos começar com a escola multilingüe, onde que, em verdade, o papelamento, e para mim, ainda não, de aprendizagem, também está basada no nosso idioma materno, o papelamento, mas nós vamos dizer que está mais simples, e agora também tem três outros idiomas, fora escola preparatória, que é o holandês também, também tem três, tem uma banda de inglês e espanhol. Nós estamos conscientes que tem desenvolvimento internacional todo mundo, mas e mais inglês está virando o idioma universal de educação, e Botawak também, por exemplo, de China, mais roupa estudiante no chinês também na Holanda, acaba de ter um, é promessa de alarma na Holanda, quando a Holanda vira, uma atração para assinar roupa estudiante no internacional, somente uma universidade, a Universidade de Amsterdão, tem 1.800 estudiantes estrangeiros, para o que, para a Holanda, capta o desenvolvimento aqui, com o inglês virando o idioma científico, o que nós ponemos assim, que nós conhecemos com a edad media latín, latín, ou até o idioma científico, agora que o inglês está virando, o idioma científico, então, a universidade, a sujeção vai oferecer o aprendizado de inglês. Nós temos o papo, diferente de nós estudiantes, que nós vamos ao Holanda, e, eu espero que nós conversamos com ele, já sabe, último, para nós subir avião, talvez nós escolhemos para a variante de inglês. E, que nós estamos, nós estamos conscientes do desenvolvimento novo aqui, com nós estudiantes, não estamos, mas com outro país, a que nós escolhemos para a formação acadêmica do idioma inglês. E nós temos a adaptação necessária para cumprir o desenvolvimento novo aqui.